mais um tucunaré aqui pegado a raiz serrinha esse é dos grandes aqui fazer um vídeo para mandar para tio deus olha aqui tio deus estourou a linha estourou isso e tudo tucunarézinha aqui para mostrar para tio deus o negócio aqui é sério tucunaré tem muito aqui é só vim pegar pega do tucunaré é aproximadamente uns é quatro quilos de mamilo esse é dos machos é dos grandes estourou a garata aqui mas eu acabei de pegar ele antes de chegar no local que ele queria voltar as águas dele ainda deu certo não vai ligar aqui